Pessoal aqui do YouTube, eu sou o Gabriel Estudio Mais Vigia aqui do canal E hoje vamos ver umas animações de FNAF Então vamos lá Deixa eu aumentar um pouquinho o volume E gente, desculpa que eu tô meio gripada e por isso tô com essa voz E não se esqueçam de dar um like Não posso esquecer de falar isso Ninguém viu, ninguém viu o que eu fiz, ninguém pode saber Lembra de segredo Meu Deus, não ia ir Mãe? Mãe? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse, sei lá, inscreve no canal. Isso e fui.